Bom dia, bom dia, piazada. Olha nós aqui novamente, outra vez, outra vez não, nós nem saímos daqui ainda, nem saímos do mesmo lugar que nós nos encontramos. Estamos aqui no São Luís do Maranhão, desde sábado, hoje é quinta, até que enfim começou a chamar novamente, né? Já chamou 15, tinha 53 na minha frente, agora tem só 42, né? E eu creio que hoje na descarrega, com fé em Deus, a primeira chamada foi às oito e meia, já são dez e tarará, e ainda não fez a segunda e olha lá, o trem vai passando, é claro. Moça, aqui o trem não para não, é trem, né? Trem voltando e vai e vem, é minério, que misericórdia, tanto minério, meu pai. Olha o Brasil, velho rico, pena que não é nosso esse minério, hein? Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Conseguiram vender o Brasil todo? Estamos aí, o cara está tentando recuperar ele, tem um bocado de gente teimoso aí, não tem? Um bocado de gente teimoso aí, quer botar o... o dedinho lá, o nove dedos. Gurizados, deitados na rede, fazendo boia já ali, ó. Câmbia! Eu quero ir pra casa. Quero ir embora. E aí, você lembra? Vamos. Olha o valente aí, ó. Galera, tudo funcionando nos caminhões, pra poder carregar a bateria. E eu vou tomar um café. Beleza, juventude? Um abraço pra vocês aí. Daqui a pouco nós falamos um bocado.